Paropeus e Sumatra Utara Beragam suku adat dan budaya Ada Melayu, Jawa, Batak, Tionghoa Dan juga suku etnis yang lainnya Sekarang kita pasti bisa Membangun sumur lebih sejahtera Karena pemimpin kita Sudah terbukti segala galanya Dari cara memimpinnya Sudah terbukti hasilnya Sumut yang dipimpinnya Maju pesat dibuatnya Untuk Erinur Adi namanya Gupsu kita sangat luar biasa Dia berikan karya nyata Untuk sumut sejahtera Mari dendangkan lagu untuknya Mari dendangkan lagu untuknya Doa kami pasangku Doa kami pasangku Agar tak apa sehat selalu Kami bersamamu Selalu mendukungmu Untuk sumut lebih maju Doa kami pasangku Doa kami pasangku Doa kami pasangku Tentu mari wajibkan Tentu mari wajibkan Tentu dan syukur kita Bagi Allah SWT Alhamdulillah hari ini Kita bisa hati disini Dan insya Allah Semuanya dalam keadaan Sehatu keluarga Sejarah negara Tentu Dan Ini penumpuan komitmen dan perhatian yang besar Dari bangsa dekat terhadap anak-anak Oleh karena itu Kita provinsi juga Selalu memberikan perhatian Termasuk kegiatan hari ini Dilaksanakan Dengan tema perlindungan anak Diniwai dari keluarga Dengan tema Science like a star Ou seja assim como bintão No matter where are you Bintão de onde você está Eu quero dizer que Seu problema é não é só que não é só Mas só que não é só que não é só A termos que é que o povo A gente também também é muito responsável Em termos que se tornou a criança A termos que se tornou a etica E aí A partir daí, o que é o que eu tenho, é que o programa dos anos, o que é o nosso trabalho que estamos juntos, não é só que o nosso trabalho de todos nós juntos. Espero que com as a que as a que as a que sempre possamos, espero que a grandeza de ouro em geração de generos, que esse país vai ser mais ampliado com o nosso país, que nós vamos nos aumentar com o nosso caminho, com vários e-mail, com a causa moral e política. Eu acredito que com a equidade de todos nós, hoje em dia, para dar uma atenção que é muito importante para a geração do mundo. Para a geração do mundo, 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 para a geração do mundo. Para a geração do mundo. Para a geração do mundo, para a geração do mundo, para a geração do mundo, para a geração do mundo. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amém. 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 Amém.